E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta, a verdade é que você é o bosta, o desafio eu aceitei, na moral, desafio agora vai levar o pau. Tem que saber se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo, é verdade o desafio aceitou minha ira, a verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira, irmão as palavras é uma bloc que atira, na moral aqui você não é MC, não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. É o Brasil, aê, 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 aê. Eu chego no verso agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente e de arma, só usa o pente do cabelo Você não sentou arma, vai tomar no seu cu Você é que vem lá na zona sul Aê parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente, mas os pibala na concorrência Eu vou na zona sul, zona zona este Eu vim da quebrada e rimam pra peste Agora as vezes se atrapalha É zona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha Quem que tá contando mentira, o cara da norte Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte Vai tomar no seu cu, você é vacilão A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão É que eu acho que é errada, então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco, fala eu que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou de jama de jovem, por isso que se rebaixa Jama de jovem com essa jovem deck Já toca eu fazendo mais uma marcha Oh 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 O que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é prago mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melada Meu parceiro o pente tá comigo Suas rima cê não tira ela da tiago Então pega o pente de gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente de gato Tá fudido que hoje é soba Sabe que... Oh, 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 oh Sabe que eu mentira Só que tão brabo mano Sabe que cê tá fudido Cê falou do bairro Tá que não é nógante Tô nem um rádio comigo Aguenta e honrando o parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era punch Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Mas então eu vou te fazer acontecer Já perdi um empobalho Eu já perdi batalha Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro ímpar Pede pra ele vir rima também Pede pra você também calma E parceiro que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dupla Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim Você quer falar de perder mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado A batalha que tá ligado Meu parceiro aqui eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Quando cê vem o seu mau aluno é o pipa seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem só que eu enxergo ele por cima Você tá com a batalha que você tá com a batalha Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende é não esquece Que quer muito fora não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Na sua mente cê falo tudo Calma que a peraça não continua Canta Meu parceiro você não é nada Quer falar de mente eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte seu Markvroy Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Visa no canto errado que tu volta sem a sua Mentira IC God What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Hogwarts Bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não perco foco Cê tá ciente qual que é da pista? Se vim pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou na rua Cê sabe bem que a verdade é não ir crua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não fiz a culpa nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pondo ele hoje Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual que tá lá vai sentindo a zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte Aí meu mano, eu te arregaço Cê é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai dinheiro, o bagulho acontece Porque você é cobre no fim das contas Lá pra zona norte do Rio você não volta Só volta um posto e um salto, parceiro Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você tá aí lá no programa Mas os caras mandam pro vice fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada, cê sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo e vou correr na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E eu vou só pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você nunca me mentiu Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista e o ouro tá no meu peito Você morou parceiro mas você tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mil uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa é a parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você viver, já tá me sem casa, e só pra pular, Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora, que eu vi pago e te tirar. Você acha que isso é bola? Não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira, só pra você viver, já faz o pão. E a sua vez, só pra você entender, agora nós faz o pão. E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show, até porque você já se entrega. Ganhei você usando a cabeça do seu grupo, Fogo Alfavela. Eu fui fazer um Pocket, cantei minha mix o tempo inteira. Ele ganhou porque era forte, o melhor meme era o Vineira. Cala sua boca que você só falou besteira. Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes você nunca ia tê-la. Até porque você sabe, pode pá, se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado, mas tá perdendo atitudes nobre. Vamos pra nós. Tô focado no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles são focado no passado, porque eles são gente da gente. E você tem que se encontrar desfocado e não ver o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando? Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei? E colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada? Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te bato no trio. Demorou, rapaz, eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro Prado. Porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que cê não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Não faz tempo que eu tô despreparado. Com certeza eu faço autoestima, é que eu não tô despreparado. Eu sinto em frente e ainda não mandei melhor dima. Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate. Então cê pode ficar bem tranquilo, aumenta seu nível que vem o Fatality. Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado. Tudo que eu tenho é passado, só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tenho é passado, o meu progresso não é na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que é o compasso. E toda vez eu piso na uma cara, faço grito em desespero. Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida. Cê joga, eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Cê joga, você sabe que você vai perder. Cê joga, eu esquivo, porque a gente vai lá pra mim, porque o que você...